Um batalhão, repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, um time gigante da empresa esportiva de Pernambuco. Tudo isso para ver o primeiro dia de trabalho do esporte neste ano. Aí lá vem os jogadores chegando para o campo de treino para começar a preparação. Vai ser uma longa temporada para o esporte. Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Ufa, é melhor o esporte se preparar mesmo. E para isso, o clube apresentou uma tropa de reforços. Tudo para trabalharem com o técnico Paulo Roberto Falcão em busca de títulos este ano. Foram sete no mesmo dia. Nem cabia tanta gente no local destinado. Foi preciso dividir em duas turmas. Primeiro, com o atacante Túlio de Melo, vieram os gringos. O experiente Mark Gonzalez, jogador da seleção chilena, que já foi logo dizendo os motivos que o trouxeram ao rubro negro. O principal motivo de decidir vir ao Esporte Recife é que é uma equipe grande de futebol brasileiro. Foi basicamente isso. O futebol brasileiro para mim é grande a nível mundial e é um novo desafio na minha carreira. Em seguida, foi a vez do colombiano Reinaldo Lênis. Jogava na Argentina. Chega com contrato de quatro anos e com direitos adquiridos pelo esporte. E sabe por que ele veio para cá? Antes da minha vida, o clube foi porque aqui tem muita expectativa neste ano para poder ganhar coisas. Porque sei que é um clube grande aqui do Nordeste. Vamos fazer a chamada dos outros quatro. Da esquerda para a direita do seu vídeo. O volante Luiz Antônio veio do Flamengo. O lateral Cristiano, do Vasco. E ao lado do vice-presidente Arnaldo Barros, o zagueiro Luiz Eduardo, que veio lá do Rio Grande do Sul. E o volante Serginho, que veio do Vasco também. Mais de meio time para o Paulo Roberto Falcão encaixar e botar esse povo para jogar. Para representar essa turma. Fala aí, Serginho. A grandiosidade do esporte, a gente já conhece em muitos tempos. De vários títulos conquistados, pela estrutura que tem, pelo que vem se montando e triborando. E decorrer os anos. Então, sem dúvida, quando tive a oportunidade de vir e checar mesmo do esporte, eu não venci duas vezes, até porque a gente sabe, hoje, da vitrine, que é o clube, que é o esporte. Só que não está faltando alguém, não? E cadê o gordinho Walter? O cara que foi recebido no aeroporto, com inseguranças do clube, imprensa e torcida. Quanto ao atleta Walter, todo mundo sabe que é interesse do esporte, é interesse do atleta. Entretanto, nós ainda não conseguimos aperfeiçoar juridicamente a contratação. E nós só apresentamos atletas que estejam com os seus contratos devidamente assinados. Há trabalho mesmo, só uma corridinha leve. O pesado deve começar nesta quinta. E quem sabe, para essa movimentação, a gente já possa mostrar o Walter, desfilando por aqui, com a camisa do esporte.